Atenção aposentados e pensionistas, o 14º salário do NSS vai ser liberado em 2024? Uma nova informação saiu agora no jornal TV Foco e eu quero trazer para você as atualizações, porque a notícia aqui já confirmou beneficiários que vão poder sacar e também colocou aqui os beneficiários que vão ficar de fora da lista de recebimento do 14º salário. Se você é um aposentado, é um pensionista, BPC ou recebe qualquer auxílio do NSS, presta muita atenção. Afinal de contas, as últimas informações do 14º salário acabaram de sair, com lista de quem vai poder receber e a lista de quem vai ficar de fora do pagamento previdenciário. Serão mais de 5 milhões de beneficiários que não vão ter acesso ao 14º. Será que você está nessa lista ou você vai ter direito a receber? Fica até o final que eu vou trazer para você todos os detalhes e todas as informações que você é aposentado precisa saber sobre esse assunto e, claro, sobre as últimas movimentações do 14º, que você sabe que eu sempre trago a verdade aqui para você nesse canal. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, amiga pensionista. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação aqui em mais uma live no nosso canal. Fico muito feliz e contente com a sua participação. E eu já quero pedir aí, quem é que está me acompanhando ao vivo nesse momento? Deixe aqui a sua participação, o seu comentário, deixe o seu nome, a cidade de onde você está me acompanhando, de qual canto do Brasil você me acompanha. Vamos acompanhar aqui os comentários? Olha só. Nós já temos a Vera Lúcia de Tambaú, São Paulo, que está acompanhando aqui. Nós temos também o José Odale Gomes da Silva, de Altamira. Altamira, não sei que cidade que é Altamira, né? José Maria dos Santos, que também está ao vivo aqui com a gente. Um abraço para a Zilda Faustino, de Minas Gerais. Um beijo, um abraço para você. E Nico Conceição, olha só, de Caçapava, interior de São Paulo também. Temos a Socorro, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigado aí, pessoal, pela presença de todos vocês que estão ao vivo aqui comigo nesse exato momento. Informação de hoje é muito importante e fica atualizado. Você é aposentado, vai precisar acompanhar até o final para não perder nenhum detalhe sobre o pagamento do 14º. Vai realmente ser liberado em 2024? Quem é que está na lista para receber e quem é que está na lista que vai ficar de fora desse pagamento? Tudo isso nós vamos acompanhar aqui, ao vivo, nesse momento. Olha só, saiu aqui no Jornal TV Foco, últimas notícias, 14º salário do NSS. Será liberado em 2024? Anúncio já traz 5 milhões de idosos excluídos da lista de aptos, ou seja, 5 milhões de beneficiários que não terão direito ao pagamento do 14º salário. Vamos acompanhar aqui o primeiro trecho, depois eu vou explicar para você o que aconteceu. O 14º salário do NSS tem gerado uma grande expectativa em milhões de aposentados e pensionistas. Aliás, mais de 5 milhões de idosos estão excluídos da lista. Um dos pagamentos mais esperados pelos brasileiros nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, é o 14º salário do NSS. Se você, você é aposentado e você é pensionista, que está me acompanhando nesse momento, você ainda aguarda pelo pagamento do 14º salário, ou você já desistiu da proposta? Qual que é a sua opinião? Comenta aí, Thiago. Eu ainda acredito no 14º, ou comenta, Thiago, eu não acredito mais no 14º salário. Vamos interagindo aqui nos comentários até o pessoal vir chegando aqui na nossa live. Vai deixando aí o seu comentário, olha só. A Elza Paulino, Thiago, eu acredito no 14º salário. Socorro Belo, eu acredito no 14º, Thiago. Romil Davidal, bom dia, Thiago, estou agora ao vivo com você, já deixei meu joinha e acredito no 14º. Sou da cidade de Ocidental, Goiás. Um abraço para você, Romil Davidal, muito obrigado pela sua presença. Juarez Kramer, eu não acredito mais. Temos aqui Maria Concessa Carvalho, eu acredito no 14º salário. Juarez de Bom Jesus, Rio Grande do Sul, eu acredito no 14º salário. Eduardo José, eu acredito ainda, Thiago. Então, beleza, né? Conforme a informação diz aqui, um dos pagamentos mais esperados pelos brasileiros é o pagamento do 14º salário. Inclusive, eu quero dizer um negócio aqui, né, pessoal? A gente sabe que nas últimas eleições para a presidência do Brasil, o ex-presidente Bolsonaro acabou perdendo muita força parlamentar, muita força política, né, do povo mesmo, por não ter pago o 14º aos aposentados e aos pensionistas. Então, a gente viu aqui na internet mesmo, né, uma grande revolta dos aposentados contra o ex-presidente por não ter liberado o pagamento do 14º salário. Eu acredito que esse pagamento tenha sido um fator decisivo nas eleições. O que você acha? Você concorda comigo aí? Será que o Jair Bolsonaro perdeu as eleições porque não pagou o 14º? O que você acha? Deixa aí a sua opinião, tá? Bom, vamos lá. Para quem ainda não sabe, a proposta de um 14º salário para os aposentados está em debate desde 2020. Então, esse projeto não é de agora, né? Faz tempo aí. Durante a pandemia, o projeto surgiu. Projeto de lei 4367 de 2020 do deputado federal Pompeu de Matos. Esse projeto surgiu como uma luz no fim do túnel aos brasileiros. Quando o projeto entrou em debate, o Brasil passava por uma forte crise financeira devido ao caos sanitário implantado pela pandemia. Não só o Brasil, né, pessoal? A gente sabe aí que todo mundo aí ficou alastrado, todo mundo devastado por conta da pandemia. Aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil, os aposentados, pensionistas tiveram muitas dificuldades financeiras por conta da pandemia. Não tiveram acesso ao auxílio emergencial. Filhos, netos perderam empregos. Então, foram para casa aí dos seus pais, dos seus avós, que são aposentados pensionistas. Então, o aposentado só com uma renda de um salário mínimo, muitas vezes, tinha que sustentar aí quatro, cinco pessoas e também sustentar a casa. Então, muita gente acabou devastando as suas finanças por conta disso. Então, esse pagamento do 14º abrangeria de forma ampla os aposentados e pensionistas, além dos demais beneficiários que recebem benefícios previdenciários, tá? Então, a gente já vai falar aqui, ó. Quero trazer para você sobre as considerações do 14º salário. A gente vai falar ainda, né? Quais idosos estão excluídos da lista? Já vou trazer para você essa informação. Nós vamos falar também sobre, afinal, o 14º vai ser liberado em 2024? Eu sempre gosto de trazer aqui com você, para você aposentado, para você pensionista, o máximo de transparência possível. Então, eu quero trazer para você a verdade. Vai ser aprovado ou não vai ser aprovado esse 14º ainda nesse ano? Antes da gente falar sobre isso, eu quero trazer para você quais são os beneficiários que não terão direito ao 14º em caso de aprovação. Olha só. Quais idosos estão excluídos da lista? Destacando que beneficiários que recebem o BPC Loas, por exemplo, não estariam incluídos na lista de contemplados pelo 14º salário do INSS. Quase 6 milhões de pessoas não receberiam. É isso mesmo, pessoal. Quem é do BPC? E essa é uma dúvida frequente, né? Sempre que eu falo aqui do 14º no canal, muita gente comenta, Tiago, e o BPC? Vai ter direito? Não vai ter direito? O BPC não vai ter direito ao 14º salário em caso de aprovação. Por quê, Tiago? Porque o BPC não é um benefício previdenciário. É um benefício assistencial, né? É pago pelo INSS, mas é um benefício assistencial. Então, o próprio BPC não tem direito nem ao 13º salário. Então, obviamente, não terá direito ao 14º salário, tá? Tiago, como saber se eu vou receber o 14º salário ou não? É muito simples. Você tem direito ao 13º salário? Se sim, quer dizer que você tem direito também ao 14º em caso de aprovação, tá? Então, muito importante essa informação. Todos os beneficiários que recebem o 13º salário têm direito e poderão receber o 14º em caso de uma possível aprovação desse pagamento previdenciário. O BPC não tem direito ao 13º, não vai ter direito ao 14º salário também, ok? Vamos lá, vamos falar aqui sobre a liberação do pagamento do 14º salário. Aqui eu já quero deixar um assunto muito importante pra você aposentado, pra você pensionista. Você sabe muito bem como que funciona a internet aqui. Muitas pessoas todos os dias tentando passar a perna em você, tentando enganar você que é aposentado, enganar você que é pensionista. E o meu trabalho aqui serve não só pra deixar você bem informado, mas serve também pra desmentir todos esses falcatruas que tentam passar a perna em você aposentado, em você pensionista. E você sabe muito bem das pessoas que eu estou falando aqui. Nesse canal, a prioridade é sempre a verdade. É sempre trazer pra você informações que vão agregar na sua vida, né? E sempre deixar bem informado. Não adianta de nada a gente vir aqui fazer um trabalho trazendo a verdade e não desmentir também muitos mentirosos. que afirmam muitas vezes que o 14º já tá liberado, já foi liberado, sabe pra quê? Pra você contratar empréstimo consignado. Então, fique sempre com seus olhos bem abertos, ligados pra esses pilantras aí. Muitas pessoas dizem que o 14º já foi liberado, já está aprovado, só pra que você aposentado contrate empréstimo consignado. Até mesmo os grandes bancos, né? Muitas instituições financeiras já estavam avisando, alertando aposentado que o 14º já estava aprovado. O aposentado ia até o banco e, na verdade, era um empréstimo consignado. Então, o aposentado ia lá, o empréstimo estava mascarado com o nome de 14º salário, o beneficiário ia lá, pegava o dinheiro e, quando ele se dava por conta, ele tinha contratado um empréstimo consignado. E aí, ele tem que devolver esse dinheiro e devolver com juros. Não se engane, o 14º aprovado pelo governo federal, você não vai ter que devolver nada pra ninguém. É o dinheiro que vai ser seu, você vai pegar e gastar da maneira que bem entender. Olha só. Afinal, o 14º salário será liberado em 2024? A aprovação do pagamento, no entanto, ainda está em andamento. Aliás, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, destacou as dificuldades de implementar o 14º nesse ano de 2024. Ele enfatizou o desafio devido ao peso orçamentário. Abre aspas. O 14º é mais difícil porque é um peso muito alto. Não posso agarrar os céus com as mãos. Fecha aspas. Declarou o ministro da Previdência Social. Deu pra ver aqui, claro, obviamente, o ministro não descartou a possibilidade do 14º. Ele não falou que o projeto é uma mentira ou que é impossível. Ele falou que é de difícil execução. E realmente é de difícil execução. O governo federal, hoje, por mais que esteja arrecadando muito dinheiro em impostos, não está conseguindo manter uma conta estável. Então, como é que vai ter dinheiro para pagar o aposentado? Por enquanto, os desdobramentos do 14º salário não apresentam um avanço significativo. O projeto de lei está em tramitação tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. No Senado, pessoal, na verdade, no Senado ele nem está em andamento mais, né? Já foi descartado dentro do Senado Federal. Mas dentro da Câmara dos Deputados, o projeto segue, sim, em tramitação. No entanto, o avanço da proposta ainda depende de debates na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e em outras instâncias legislativas. Vale lembrar que as próximas etapas envolvem novas votações e possíveis ajustes no texto antes que o projeto possa ser sancionado e se torne lei, tá? Então, basicamente, o vídeo de hoje era para falarmos sobre a lista de beneficiários que tem direito e a lista que não tem direito. Então, basicamente, o que a gente viu é quem não recebe o 13º não vai receber também o 14º salário se aprovado. Pode ser aprovado ainda em 2024? Acredito que não. É muito difícil, né? Mesmo o próprio ministro da Previdência falou que é extremamente difícil executar o pagamento desse projeto agora, nesse ano. Nós já estamos nos aproximando aí do final do ano de 2024. Faltam aí menos de três meses para finalizar o ano e a situação está complicada. O aposentado, o pensionista, vai ter um 14º em 2025? É isso que a gente quer saber agora, né? E a gente espera, claro, uma resposta do governo federal para que o aposentado, para que o pensionista não fique aí ansioso, aguardando por um pagamento que a gente não sabe se vai sair ou não. Qual que é a sua opinião? Quero, por favor, que você deixe agora a sua participação. Quero passar um recado para você. O vídeo não acabou ainda, tá? Mas eu quero passar um recado para você. Nós temos um grupo VIP no WhatsApp aqui para você que é aposentado, para você que é pensionista, que é inscrito do nosso canal. Você pode fazer parte do nosso grupo VIP de graça. O link está aqui na descrição. Dentro do grupo, eu sempre mando as informações em primeira mão para atualizar o pessoal. E também a gente faz sorteios de R$100 todos os meses. Para você entrar no grupo VIP, é de graça. Basta clicar no link da descrição que você vai ser direcionado para o nosso grupo lá no WhatsApp. Agora eu tenho um recado muito importante para você. Você que é aposentado, você que é pensionista e que tem empréstimo consignado contratado, está difícil de pagar o seu empréstimo? Eu tenho a solução para você pagar o seu consignado mais barato. Vou falar aqui e vou dar um recado para você. Presta atenção. Meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, muita calma que o vídeo ainda não acabou. Eu tenho um recado muito importante para trazer para você agora. Principalmente para você que é aposentado, para você que é pensionista, servidor, ou também que recebe o BPC ou qualquer outro auxílio do INSS. Se você é aposentado, pensionista ou qualquer um desses beneficiários aí tem empréstimo consignado contratado nesse momento e está querendo pagar mais barato no seu empréstimo, presta muita atenção. Eu e juntamente com o meu amigo Thiago Parigiani desenvolvemos o maior método único manual dentro da lei onde você é aposentado, onde você é pensionista, consegue reduzir o valor das parcelas que você paga no seu empréstimo consignado e reduzir também a taxa de juros que você vai pagar no seu empréstimo. Basicamente, o que a gente vai ensinar para você é pagar mais barato o seu empréstimo consignado. Com uma oportunidade exclusiva e uma oportunidade única para você aposentado começar a mudar a sua vida daqui para frente. Se você é um beneficiário, está com muitas linhas de empréstimo consignado contratadas, está com dificuldade de fazer o pagamento dos seus empréstimos consignados, venha conhecer o nosso manual. Se você não gostar, você tem todo o seu dinheiro reembolsado dentro de 7 dias. Então você tem segurança e garantia total do seu dinheiro. Se você gostar, ficarei muito feliz em poder te ajudar a transformar a sua vida, assim como outros mais de mil alunos que já passaram e que estão hoje dentro do nosso manual. Venha fazer parte. Para você adquirir o manual e aprender tudo isso, o link está aqui na descrição. No primeiro link fixado na descrição, você vai ter acesso ao manual completo. Basta você colocar o seu nome, o seu e-mail, escolher o método de pagamento e vai receber o método completo, o manual completo, no seu e-mail para ter acesso a todas as aulas. São aulas gravadas, aulas fáceis, simples de aprender, contando alguns segredos que os bancos nunca revelaram e que os bancos nunca vão revelar para você que é aposentado. Afinal de contas, o que o banco quer é que você pague cada vez mais caro. Mas a gente te ensina nesse manual como reduzir o valor que você paga no seu empréstimo consignado. Se você não gostar ou se você não conseguir, não tem problema. Como eu já falei, você vai ter o seu dinheiro devolvido, garantido por lei, dentro de 7 dias. Aproveita essa oportunidade exclusiva, o link está na descrição e eu te vejo dentro do manual.